Bom dia, nível 2! Tudo bem com vocês? Com a Profiali está tudo bem. Bom, que calorão que está fazendo, não é mesmo, nesses últimos dias? Mas, hoje, quinta-feira, dia 8 de outubro, a Profiali veio aqui fazer uma atividade bem legal com vocês sobre uma história que nós já vimos antes. Qual história é essa? Com essas imagens aqui vocês conseguem adivinhar? Isso mesmo! A história da Branca de Neve. E lembra que a Profiali falou que nós teríamos algumas atividades para serem realizadas. Então, nós estamos lá no processo da realização das atividades. Então, vocês já podem correr, pegar a postula de vocês, abrir lá na página 21 a postula de vocês e lá vocês vão poder observar que os anões estão trabalhando, né? Então, cada um está fazendo uma determinada função. E vocês vão precisar responder algumas perguntas sobre o que eles estão fazendo. Então, vocês vão observar a imagem deles trabalhando lá e vão responder para a Profi. A primeira pergunta diz assim, quantos são os anões? Quantos anões tem? Então, vocês vão contar quantos anões aparecem na imagem e vão responder. E virando a página, lá na página 22, nós temos uma segunda atividade que também envolve os anões. Vamos lá, Profi. E eu já vim aqui fora, na nossa área verde, para fazer uma coisa bem legal com vocês. Então, levantem do sofá e vamos dançar. Então, agora que a gente já dançou, já fui dançar lá fora para vocês essa música, vocês já dançaram aí o que eu sei, já percebi. Então, nós vamos realizar a atividade. Lá na apostila, ele fala também que ele vai para a escola, agora eu vou. Então, vocês vão gravar essa música, vocês dançando, só que em vez de falar eu vou, eu vou para a casa agora, eu vou. Vocês vão gravar eu vou, eu vou para a escola agora, eu vou. Certo? Então, vão trocar a casa pela escola. E aí, vocês vão me contar e contar para os colegas. Se vocês vêm para a escola de carro, de ônibus ou de a pé. Vocês vão procurar figuras e vão colar lá naquele espaço em branco, na página 22. Certo, família? Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero vocês amanhã, aqui nesse mesmo horário, para a nossa próxima aulinha, para finalizarmos a nossa semana com chave de ouro. Certo? A prof deseja um bom descanso para vocês e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.